Oi gente, meu nome é Vinícius Souza e eu sou um editor de vídeos profissional. Como todo mundo já sabe, não é novidade pra ninguém, eu edito vídeos há muitos anos, eu trabalho hoje profissionalmente com isso, vivo apenas de edição de vídeo, tenho uma equipe com editores de vídeo trabalhando comigo. Eu sempre recebo muita gente perguntando pra mim, Vini, como você começou a trabalhar com edição de vídeo? Então hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história do zero até aqui. Antes de tudo, um recadinho importante pra vocês, passem álcool em gel, sério, passe álcool em gel. Corola, tá aí? Esqueci que eu não posso falar o nome disso, senão o YouTube não monetiza o vídeo. Mas passem álcool em gel, ok? Vamos prevenir bonitinho, quem puder ficar em casa, fique em casa, evite aglomeração. Você aí, jovem, que sai pra tomar coróticos, amigos. Para de dar rolê. Pra você que ainda não me segue nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter, gravo stories todos os dias, tô sempre dando dica. No Twitter, eu tô sempre dando dica também pra vocês. Me segue lá. Se você precisar de qualquer ajuda também, você pode me chamar nas minhas redes sociais, que eu tô sempre respondendo, sempre dando o meu máximo pra ajudar vocês lá, beleza? Então vamos lá. Tudo começou mais ou menos em 2012, quando eu tinha uns 11 anos e jogava videogame o dia inteiro. Na época eu jogava muito Minecraft e Call of Duty, jogos que... Não, ainda fazem sucesso hoje. Eu ia falar que não fazem sucesso hoje, mas fazem. Senão o Felipe Neto não tava gravando Minecraft. Bom, como eu falei, eu era apaixonado por games. Principalmente Minecraft. Eu jogava o dia inteiro, o dia inteiro Minecraft. O que eu posso dizer é fortemente que se não fosse por eles, eu não teria começado a editar. Cara, eu lembro que eu tava no ensino fundamental, minha aula acabava mais ou menos meio dia e cinquenta. Eu saía correndo pra vir pra casa pra assistir vídeo no Monark. Todo dia. Eu achava aquilo incrível, então botei uma coisa na minha cabeça. Eu preciso virar youtuber. Lógico, isso era o Vinicius de 12 anos de idade, pensando que ia viver pra sempre no YouTube. Ficar multimilionário, jogando um joguinho quadrado. Obviamente que não foi bem assim, mas esse foi meu início, né? Ok, criei um canal, comecei a gravar Minecraft, Call of Duty, entre outros jogos. E o resultado era mais ou menos esse. Fala galera, beleza. O que que tá falando o Vinicius, trazendo mais uma vídeo gameplay ao vivo. É, talvez tenha sido por isso que o meu canal não cresceu na época. Mas mesmo assim, eu ainda era apaixonado pelos vídeos e eu queria cada vez melhorar. E eu entendi que meus vídeos não estavam indo pra frente. Então eu falei, o que eu posso fazer pra tá melhorando meus vídeos? Foi aí que eu pensei, cara, eu preciso editar meus vídeos. Meus vídeos eram todos arquivos brutos que eu jogava direto pro YouTube. Isso de um Galaxy Pocket. Imagina, eu gravava 240p, jogava pro YouTube e virava literalmente um quadrado. Eu fiz um círculo com a mão, não sei porque é burro. Então eu falei, ok, vou editar meus vídeos. Só tinha uma coisa bem simples. Como eu ia editar meus vídeos? Eu nunca tinha visto nada na minha vida sobre edição de vídeo. Eu não sabia nem gravar. Como que eu ia fazer isso? Então lá fui eu, Vinicius Souza, menino de 12 anos de idade, pesquisando no YouTube como editar vídeos. Naquela época, tinham poucos materiais ensinando a editar vídeos. Eu era um desastre, mas eu dava meu máximo. Fora que naquela época eu editava vídeo num notebookzinho. Cara, era péssimo aquele notebook. Só que eu abri o Facebook e ele desligava. Mas eu dava meu máximo sempre pra melhorar os vídeos. Mas a única coisa que eu sabia fazer eram cortes, zoom. No máximo, eu mexia na saturação do vídeo. Só pra deixar uma coisa clara pra galera que gosta de saber sobre os programas. Naquela época eu usava o Vegas. Eu comecei pelo Vegas. Eu era completamente apaixonado e não largava o Vegas por nada. Eu sou da época que o Vegas ainda era Sony Vegas. Hoje não é mais. Até onde eu saiba. Então bom, eu fui levando o canal pra frente. Eu gravava, gravava, gravava e nada. Então por um grande tempo eu literalmente desisti. Eu cansei. Falei, cara, não é pra mim. Não vai virar. Eu desisto. Óbvio que não ia dar certo. Eu era uma criança. Não fazia absurdamente nada direito. Então não dá, né? Mas passados alguns anos, em 2015, eu decidi começar de novo. E por que eu decidi assim, do nada? Porque eu tinha acabado de ganhar um computador. Que na época era até com um computador bom. Era um i3 de quarta geração. E um R9 270X com 8GB de RAM. Dá pra acreditar. Foi aí que eu voltei de ver esse canal. Comecei a gravar sempre. Gravava gameplay, 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 gameplay. Até que eu notei que as gameplays não estavam tendo view. E o que mais tava bombando na época era vlog. Eu falei, meu Deus. Eu preciso dar minha cara tapa e começar a gravar meu rosto. Preciso começar a fazer vlog. Desde então, eu nunca mais gostei tanto de assistir gameplay. Mesmo gostando muito de jogar até hoje. Hoje, eu consumo basicamente vlog. Edito 100% de vlog. Então chegou a época que mudou minha vida por completa. Ensino médio. Pra quem não sabe, o ensino médio foi numa escola de ensino integral. Então eu passava o dia inteiro na escola. Ou seja, acabou meu tempo pra produzir em casa. Eu não conseguia mais. Porque eu passava o dia inteiro estudando. Chegava em casa. Tinha que fazer trabalho, estudar pra mais coisa, prova e tal. Não tinha como. Basicamente, ou eu gravava ou editava. Não tinha como fazer os dois. Então eu falei. E se eu aproveitar o tempo que eu tô na escola pra produzir pro YouTube? Tá, como assim? Basicamente, eu pensei em gravar daily vlogs. Que na época também tava muito em alta. Pro YouTube. Da minha rotina na escola. Porque eu tava sempre com meus amigos. Era sempre um ambiente, um clima muito gostoso. Muito engraçado. A galera sempre fazendo muita graça. Muita piada. Então eu falei. Cara, é o conteúdo perfeito pro YouTube. Eu vou fazer isso. Na época, eu tinha o Moto G2. E eu gravava tudo que eu fazia. Eu gravava eu acordando. Eu indo tomar café da manhã. Eu indo pra escola. Conversando com meus amigos. A gente fazendo lição. A gente estudando. Cara, era uma diversão enorme. E aí que eu percebi que meus vídeos estavam legais. Mas faltava um toque de edição. E era esse toque de edição que ia mudar minha vida. Então eu comecei a pesquisar bastante. Como que era a edição dos youtubers da época. O que eles estavam gravando. Como que eles estavam editando aquilo. Cara, eu pesquisei muito. Eu tentei aprender o máximo de coisa possível. Eu lembro que na época eu comecei a fazer aquelas transições suaves. Smooth transition. E cara, eu fiquei apaixonado naquilo. Comecei a mexer com correção de cor. Pegar o tempo certo pra fazer os cortes. Música de fundo. E tudo isso mudou completamente a minha vida hoje. E aí um outro ponto que fez total diferença pra mim. Que foi quando eu comecei a ser remunerado por trabalhar com edição. E como foi isso, Vini? Basicamente, na escola que eu estudei. A gente recebia muito trabalho pra entregar em formato de vídeo. E eram trabalhos assim, simples, sabe? De cortar uma coisa, tal. Gravar uma coisinha só ali e encaixar. Mas eu era um dos poucos na escola que sabia fazer isso. Então teve uma galera ou outra que começou a pedir pra eu editar vídeo pra eles dos trabalhos. E obviamente, como eles eram meus amigos. Eu editava de graça. Eu não sabia. Não passava pela minha cabeça que dava pra viver um dia no futuro de edição de vídeo. Eu nem sabia que isso era uma profissão. Então eu fazia simplesmente pro hobby, pra ajudar a galera. Até que começou a pesar muito. Muita gente vinha me pedir pra editar os vídeos. E eu não conseguia me organizar. Porque eu tinha meus estudos. Eu tinha escolas. Meus trabalhos. Ainda tinha que fazer o trabalho das outras pessoas. Eu não conseguia. Então eu falei, cara, é o seguinte. Quem quiser fazer comigo, vai ter que pagar. Como se eu cobrasse super caro, né? Se eu cobrasse 20 reais num vídeo naquela época era muita coisa. Foi nessa parte da minha vida que eu comecei a ser remunerado por edição de vídeo. Mesmo que muito pouco na época. Eu descobri que eu poderia estar levando uma coisa que eu fazia por hobby, como trabalho, como profissão. Eu não sabia que isso era possível. Até que em 2017, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Eu preciso me divulgar como um editor de vídeo. Então eu comecei a juntar portfólio daqui, portfólio dali. Fazia alguns trabalhos independentes pra gerar portfólio. Eu usei muito o meu canal como portfólio. Até que eu fiz o primeiro vídeo divulgando o meu trabalho. Me apresentando, contando um pouquinho do que eu fazia. Até que uma ou outra pessoa começou a me chamar pra editar. E é muito engraçado lembrar disso hoje. Porque na época eu não tinha noção nenhuma de como cobrar, de como falar com os clientes. De como estar trabalhando. Eu não tinha ideia de nada. Até que um dia me surgiu a minha primeira grande oportunidade. O MC Bean lá me postou nos stories dele que ele tava precisando de um editor de vídeo. Meu amigo, que até hoje eu sou muito grato do ensino médio, Ambar. Viu esses stories, me mandou. E na época eu mandei meu portfólio pro produtor do MC Bean Laden. E passado um tempo ele me respondeu no WhatsApp. Ele começou a conversar comigo sobre os vídeos, tal, como que eu fazia. Passado uns dois dias eu já tinha desistido de tudo. Quando eu recebo uma ligação do produtor do MC Bean Laden. Cara, eu lembro que eu gritava, eu desesperei. Eu fiquei muito feliz. Eu corria pela casa igual louco. E com certeza isso mudou minha vida completamente. Fez toda a diferença na minha vida. De lá pra cá eu fiz novos vídeos divulgando meu trabalho. Apresentando meu novo portfólio. Fui crescendo cada vez mais. Cada vez mais entendendo a área. Conhecendo novos editores. Fui descobrindo que havia pessoas que trabalhavam profissionalmente com isso. Foi nesse ponto que eu entendi que eu já era um profissional. Eu trabalhava com isso. Isso era a minha profissão. O que eu falo pra vocês é que eu sempre abracei todas as oportunidades que me surgiram. Dei o máximo de mim nisso. Com o tempo eu comecei a crescer cada vez mais. Comecei a editar pra várias pessoas. Que eu era muito fã. Hoje eu vivo de edição de vídeo. Hoje como eu falei pra vocês. Eu tenho uma equipe trabalhando comigo. Eu não trabalho mais sozinho. Minha vida mudou completamente. E minha dica pra você que tá querendo começar e trabalhar com edição de vídeo. Abraça as oportunidades que surgirem pra você. Também não desvalorize seu trabalho. Quando você faz isso. Você não só se desvaloriza. Como você desvaloriza todos os outros editores. Eu demorei pra entender isso também. É normal a gente se perder um pouco. Quando a gente começa alguma coisa nova. Alguma coisa que a gente ainda não tem experiência. E exatamente com isso. A gente vai aprendendo com os erros. Vai aprendendo cada vez mais. Conforme a gente faz aquela mesma coisa. Até que uma hora a gente fica experiente naquilo. Não erra mais. O que antes eu fazia só por hobby. Por amor. Eu ainda posso fazer por amor. E ao mesmo tempo ser minha profissão. E isso é algo que me deixa muito grato. Então é isso. Vocês pediram minha história como editor de vídeo. É basicamente essa. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Que tão passando aí. Meu Instagram. Meu Twitter. Beleza? Segue lá. Que eu tô sempre postando muita dica pra vocês. Sobre edição de vídeo. Sobre ser um editor de vídeo. Então é isso. Valeu galera. Inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo. Vamos bater aí 40 mil inscritos. Beleza? Valeu. Forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.